Nove associados de um assentamento do município de Pedras Altas fazem sucesso com a produção de queijos. Juntos eles criaram a Agroindústria Mãe Natureza, que vem ganhando espaço no sul do Rio Grande do Sul. Animais, campo, sol. É nesse cenário que os quatro funcionários da Agroindústria Mãe Natureza trabalham todos os dias no assentamento Nossa Senhora da Glória em Pedras Altas. Conhecida na região pela alta qualidade, a Agroindústria vem trabalhando com produtos lácteos há 13 anos. Mas se destaca mesmo é na fabricação do queijo tipo colonial. A Mãe Natureza iniciou a partir de um projeto entre instituições francesas e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa parte do processo de produção desse queijo é manual, um dos fatores que contribui para o gosto peculiar. E até mesmo o leite usado na fabricação costumava vir dos associados. Agora, devido à crise na pastagem, não existe. Então a gente está comprando o leite da associação do município. E depois da associação do município ter feito um trabalho na melhoria da qualidade do leite, daí a gente passou a comprar. Assim que o leite chega, é levado à Agroindústria, onde são feitos os testes do álcool e do pH, que medem os níveis de acidez. E assim, verifica se está adequado para uso. Depois de passar pelas análises, o leite está pronto para ser utilizado na receita. E daí a gente coloca ele para pasteurizar. Ele pasteuriza o leite, e aí depois, até 65 graus, a pasteurização dele. E depois a gente retorna a temperatura até os 35 graus, para colocar o coalho nesse tempo, ele fica em torno de meia hora coagulando. Daí a gente faz o corte e coloca na forma. Esse é o processo. E daí depois, de colocado na forma, ele fica em torno de 12 horas na forma prensando. Depois levar para o tanque da salga, fica mais 8 horas. E saindo do processo de salga, o queijo vem para essa sala, onde ocorre a maturação. Aqui, o queijo fica em repouso por 21 dias, em uma temperatura de 6 a 7 graus. Depois disso, o queijo pode ser embalado e comercializado. A receita desse queijo tem várias influências. A dona Geni, uma das três pessoas que prepara o produto, aprendeu parte da receita com a família e com a Emater de Montenegro. Afim de fazer um queijo mais gostoso ainda, a dona Geni foi atrás de outros aprendizados, chegando a fazer cursos até na França. E a influência francesa não para por aí. A agroindústria firmou um hermanamento entre agricultores familiares de lá e daqui do Brasil. E a gente, eu aprimorei bastante o modo do queijo, né, bastante coisa que eu não sabia, né. E daí, com mais esses cursos, a gente aprendeu bastante até chegar ao produto que a gente tem hoje. A agroindústria atende demandas nas cidades de Pedras Altas, Herval, Arroio Grande, Pelotas, Pedrosório e Serrito. Em alguns destes municípios, os produtos vão até para a merenda de algumas escolas. Mas a produção de cerca de 50 quilos por dia ainda não é suficiente para atender toda a demanda da região. Por isso, os associados pretendem comprar novos equipamentos para aumentar a produção. O problema é que as máquinas são muito caras e difíceis de se conseguir. E que a gente está tentando melhorar agora, está para sair um recurso para a gente para dobrar ou até mais o produto, né, para suprir o pedido que a gente tem aí na região. A maior dificuldade ainda está naquela área da burocracia, né, que às vezes impede a gente de poder avançar, né, e colocar outros produtos. Essa é uma dificuldade. Mas, assim, a gente tem vários parceiros que apoiam a gente e que a gente vai melhorando isso aí, resolvendo esses problemas. A agroindústria mãe natureza ainda faz parte dos APLs, os Arranjos Produtivos Locais. No caso do APL Alimentos, do qual faz parte, os empreendimentos rurais se articulam como instituições regionais para promover as cadeias curtas de comercialização e, assim, fortalecer a produção local. Os Arranjos Produtivos Locais são uma articulação entre o poder público, as instituições de pesquisa e ensino e o ambiente produtivo, visando o desenvolvimento sustentável de determinada região. A agroindústria mãe natureza é uma das agroindústrias que compõem o Arranjo Produtivo Local de Alimentos. São 65 agroindústrias de portes variados, desde grandes empresas de alimentos aqui da nossa região até cooperativas e agroindústrias familiares. E com tanto apoio, vindo de tantos lados, a agroindústria mãe natureza só poderia produzir um queijo de alta qualidade, unindo o gosto pelo trabalho com sabores peculiares. Legenda Adriana Zanotto